TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL Olá, boa tarde. Bem-vindos às TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL, que hoje é sendo furtado. Boa tarde. Olá, boa tarde. E com o Paulo Ideias. Boa tarde. Olá, boa tarde. Sou o Paulo, boa tarde. Estão bonzinhos. SEMOS, SEMOS. SEMOS? Ai, gosto dessa autoconfiança. Mas é um homem com confiança, com autoestima. É. Aliás, se não formos nós, quem é que há de ser? Também é verdade. Da minha parte, eu espero. Se vamos ver, eu sei. Nem da tua parte, nem da parte dos poderes públicos, nem por aí fora. Portanto, temos que ser mesmo nós. Ninguém gosta de si. Eu não disse isso. Eu não disse isso. É mais uma questão de temor, de amor-ódio. Ah, estou a perceber. Mas isso é bom. Quer dizer que há assim um respeito pela sua pessoa. Está por um lado a terro. É bom. Essa parte do amor-ódio, não sei se é bom. Isso é uma coisa muito complicada. Olha que aí, olha que isso... Não sei. Eu não gosto dessas coisas dos amor-ódios. Não. Eu até já estou com o meu t-shirt verde militar para ir à guerra. Quantos são? Pronto. Temos aqui. Hoje, assim, nesta segunda-feira, acha que esta semana vai ser... Vai. Uma guerra, então. Uma batalha. O pessoal logo abriu a porta, a coisa... E nem tirou os sapatos, nem nada. Foi logo. Estive a preparar-se no fim de semana. Pronto, já estou a perceber. Não. É que eu já estou... Eu sei porque ele está assim. Agora só preciso saber se ele é dos aliados ou se é dos outros. Então, Paulo. Epá, traduz lá isso. Que os últimos três dias tivemos um caminho afastado do mundo noticioso. Tivemos aqui o Trump... O mensageiro. Mensageiro. Tivemos o mensageiro da Trump. Pronto. Tive um bocadinho. Tive um bocadinho. Ok, tive afastado, mas também não tive assim tão afastado, porque essas bostas eu ouvi. Foi... Com o 5G, não é? O que eu consegui dar foi o mensageiro da Trumpa. Exato. Está bem dito. Por causa do 5G, não é? O embaixador disse que Portugal tinha que escolher entre a China e os Estados Unidos. Eu diria, eu diria... Aliás, eu acho... Embora eu ache que o Ministro dos Negócios Estrangeiros... É demasiado diplomata, porque há uma no Cravo, outra na Ferradura. A resposta foi a corrente. Mas perante uma pergunta... Perante um convite daqueles que há que escolherem... Está escolhido. Baixo ameaça, não há mais conversa. Façam-se à vida. Aliás, façam-se à vida e já agora. Paguem aquilo que devem. Voltem a imprimir dinheiro com base no padrão ouro. Em vez de andarem sempre para aqui. Porque, na verdade, os verdadeiros terroristas, os verdadeiros algarabões do mundo, são esses senhores. Portanto, esses senhores, os americanos. Com certeza. O Marcelo respondeu, não é? Disse que... O Presidente da República disse que quem manda em Portugal são os portugueses. Portanto, nós somos soberanos e é que temos que decidir o que é que queremos fazer. Não aceitamos castas. Sugestões... Não sei. Vamos ver. Acho que isto foi equivocado. Porque o Trump concorreu a compra de alguma ação, algumas ações da EDP e, pá, se calhar não deram ao homem. Arresta-se uma empresazita para dar ao homem, pá. Não, pá, vamos lá para uma coisa. E nem precisamos de ser muito exaustivos. O senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa, mais conhecido pelo Selfies, tem toda a razão. Quem manda em Portugal são os portugueses. E tanto são os portugueses que mandam em Portugal que houve que ele disse aos portugueses. Não podem ter os corréis na esfera pública. Não podem ter uma companhia aérea na esfera pública. Não podem ter a companhia de eletricidade na esfera pública. Não podem pescar mais do que X. Não podem produzir mais do que Y. Tirando isso, é assim... É verdade. Quem manda nos portugueses são os portugueses. Os portugueses escolhem obtecer. Pronto. Ó Paulo, o Jacinto já começou esta semana no seu melhor. Isto é uma segunda-feira, ainda bem que é hora de almoço e daqui a bocada peixe o bandulho. Que é para acalmar. Não, é que senão isto ficava aqui já, não sei. Ficava aqui um desarrejo. Não, mas eu concordo, concordo com o Jacinto, é verdade. Infelizmente nós estamos subjugados a que há uma série de regras para podermos estar na União Europeia, para recebermos dinheiro da União Europeia. E realmente esta questão... Quem é que custa dinheiro? Então, agora ainda por cima vem para aí uns milhões, ou o que é que é, não é? Pô, essa que é a grande questão, Paulo. Claro que vem até para os portugueses, mas nós sabemos... A maioria daquela malta que ganha os 625, ou 625 euros... 35, 35. Ah, faltava-me esses 10 paus. 635, que depois com descontos aquilo fica... Pronto. Exato. Nunca vê esse dinheiro. Não. Pronto é. Nunca vê, nem na própria empresa onde trabalham, porque muitas vezes quando recebem esse dinheiro, é pá, há uma coisa, é, quando recebem esse dinheiro, há certas empresas que é, o carro do administrador é tocado que, naquela altura, pá, dava jeito, até porque era uma altura correira, há uns apartamentos novos que também são comprados, é pá, é os lucros da empresa. Portanto, a empresa correu bem, deu lucro, mas vocês continuam a ganhar os 635 paus. Pronto. Portanto, isso são alguns dinheiros que vêm de onde? Ah, de... Ah, de... Parasitariamente, à custa de quem ganha os 600 euros. Verdade. Há aqui uma grande desigualdade económica e eu aprecio-me que esta... Nos tempos que vivemos, não é? Também devido à pandemia, essa desigualdade vai ser cada vez maior. Eu queria falar-vos aqui de um assunto que não dá muito para brincar, acho eu, mas vi ontem uma reportagem... Tudo dá para brincar. Vi ontem uma reportagem... Não brinca. Não, o Paulo não brinca. Muito interessante, na RTP, que mostrava um bairro em Lisboa, no centro histórico de Lisboa, ali em Santa Apónia, entre Santa Apónia e a Graça, que se chama Quinta do Ferro, e foi muito interessante porque mostrou a realidade daquelas pessoas que vivem em condições que já não se justificam no século XXI. Portanto, muitas delas não têm água, não têm... Tens a pergunta. Tens a pergunta. Sim. É na zona de Santa Apónia? Chama-se bairro da Quinta do Ferro. Ok. Então, tem vista para o rio? Sim. O Medina também está em concessionária para lá viver? Pois. Esse era outro assunto que eu queria trazer aqui, que nós não falámos. Mas eu fiquei impressionada que vi, porque infelizmente esta situação acontece, não é só em Lisboa, mas realmente é um paradoxo naquela zona. Eles têm... O sítio onde estão realmente tem uma vista lindíssima sobre o Tejo e as casas são realmente pessoas que viverem assim em pleno século XXI. E foi curioso porque depois a jornalista falou com a Câmara Municipal de Lisboa e na reportagem diz que os gabinetes do urbanismo e outro gabinete que tem a ver com o assunto que agora não me lembro qual é, que não se entendem. Então, o projeto, não dá para lá um projeto, não é? Não se entendem. Pode qualificar aquilo e aquilo anda ali. É fantástico que não se entenderem e eu faço sempre aqui, ponho-me sempre do lado do pessoal que tem esses problemas e dificuldades que é, enquanto esses departamentos camaradas não se entendem, e na Câmara de Lisboa posso-vos dizer que não se entendem muitos departamentos e agora tudo é usado como motivo de pandemia, há coisas que não sabem como é que surgiu naqueles departamentos. Os departamentos não se entendem, mas se calhar entendem-se. Para acabarem com uma estrada, para ser uma ciclovia e pintarem, fazerem aquelas coisas todas, que depois no fim dá uns milhares valentes de euros, mas foi para fazer, em nome da mobilidade, que depois a mobilidade traduz em poluição, porque os carros estão lá parados não sei quantas horas para andarem e estão ali a queimar combustível, e passa lá o Zeque, por acaso é porreiro, olha tenho aqui, passo aqui ao lado desta malta, e passa lá ele todos os dias, vai e vem, e depois gastam-se ali aqueles milhares de euros, porque há uma empresa que concorre, ganha, faz aquela coisa toda, mas pronto, os departamentos não se entendem ali com o bairro, nem com os bairros, com os bairros. Não, mas pronto, pois há sempre estes casos, levam-se sempre à especulação, não é, pode ou não pode acontecer, não sabemos, porque sendo aquela uma zona muito apetecível para investimento imobiliário, não é, se as pessoas não estiverem lá, melhor será, não é, para poder ter ali outro tipo de empreendimento. Se calhar vai ser assim que se vai resolver o caso, é para deixar lá ver quantos são, onde é que eu os posso pôr, aí nos conselhos dos vizinhos, pois muitas vezes é o que acontece, não é, que faz assim, uns vão para Louros, outros para Amadora, outros para aquilo, repartes assim, essa malta, e depois ali, sim senhor, há ali uma grande empresa que concorre e ganha aquilo tudo, daquelas, que eu digo sempre que são criadas à sexta, ganham aquilo ao sábado e na segunda desaparecem. É pá, eu lhe digo uma coisa, e acho que já falámos nisso, porque mesmo assim são muito lentos a concorrer, porque bons bons são aqueles que concorrem à sexta, perdão, tem a empresa formada à sexta, mas ganharam o concurso na quinta. Ah, esse também é bom. Eu já não queria ir, é pá, pelo menos que eles façam a empresa à sexta e ganham a sábado, que é fim de semana, mas pronto, os faxes trabalham. Mas se tiverem a oportunidade de ver, vejam, andei atrás da box e vejam a reportagem da RTP no domingo à noite, vale a pena ver, porque é sempre importante termos noção do que é que está à nossa volta, foi interessante porque falaram com uma senhora que teve Covid-19 e a senhora teve que ficar o mesmo no hospital, porque a casa dela não tem condições, já que nem sequer água potável tem, e é realmente, dá que pensar, não é? Olha, quase que um prazer dizer o seguinte, e não brincando, não estou brincando, o melhor dessa senhora se calhar foi ter, é pá, esse vírus que andou hoje, porque durante os tempos não esteve se calhar na casa, tem as condições que a gente sabe e que vê, porque isso é mais do mesmo, ninguém liga porque é tudo, a resposta é a mesma essa. Pá, esta malta não se entende aqui entre os departamentos, vai andando, para o ano se forem lá outra vez, se calhar continua o mesmo. Os departamentos vão se interessar quando houver alguém a fazer uma proposta para o local. Pois, aí é que está o problema. Se bem que, ou então fazemos como em Almada, não é? Como disse a senhora Presidente, aquilo é muito bom, o bairro social, o bairro amarelo, penso eu, é muito bom porque tem uma grande vista. Olha, e... Eu também conheço aqui os de Almadouro. Talvez aumentam o IMI, porque com uma vista tão boa daquelas o IMI é capaz de crescer. Mas eu diria que chegámos ao ponto em que, e não se aplica só a este caso, mas também em que qualquer um pode ser Presidente de Câmara. É que é, ou Jacinto, mas é que eu por acaso vi aquilo, e foi esse o meu pensamento. É que com este tipo de declarações, é que ainda por cima, depois, portanto, a Presidente da Câmara de Almada foi entrevistada pela SIC, uns dias a seguir, não é? Há que ter saído. E eu acho que depois daquela justificação, aquilo tudo ainda torna pior. Os partidos políticos, os partidos políticos, aliás, e daí também quando se diz que há uma grande promiscuiedade entre o futebol e a política, é porque a política foi imper ao futebol a contratação de craques. E a Maria de Medesco foi um craque que foi contratado pelo Partido Socialista para... Não é Maria, quer ser a atriz. É, pois é, sabe. Isabel? Medesco. Não é Isabel? Não, a Maria de Medesco, sim. Não, vai ser a atriz, homem. Sim, então. Mas é a atriz. Ai, Jesus, que... Mas continua, continua. A Vizeta foi contratada, dizia em Paris, concorreu para deputada pelo Círculo de Lisboa, por onde foi eleita, e continuou, para todos os efeitos, a ter a residência em Paris, e não foi só por uma questão de parecer bem nos cartões de visita. Agora, é candidato, foi candidato à Câmara da Almada, fazendo uso e usufruto desse património que tem, e a seguir vai ver quem é Presidente da Câmara da Almada, se acha o outro estudante. Exato, exato. Que isso até fica mal. Também é atriz, peço desculpa. Exatamente. E filha do mesmo pai. Já vai. Para concorrer à Câmara da Almada, morando em Lisboa. E eu diria que este tipo... Para já, eu acho que devia ser tudo muito simples. Às Câmaras Municipais, às Juntas de Freguesia, candidatam-se os residentes. Nas seleções nacionais, jogam os nacionais. Aquela coisa da nacionalização. Sempre que me esteve aqui atravessada para se buscar jogadores para jogarem pela seleção. E eu acho que nas autarquias devia ser a mesma coisa. É os residentes da Freguesia que se candidatam, ou se for os residentes deste município que se candidatam. Os craques, os que querem ficar bonitos na fotografia, façam cinema. Não é que essa situação não fosse ultrapassada. Aliás, eu conheço situações em conselhos do nosso interior em que pessoas metem a morada de uma casa que têm, que era dos pais, e que têm lá naquela torriola, para votarem porque o primo vai concorrer à Junta de Freguesia e então moram lá 50 pessoas. Mas, entretanto, a família registra-se toda lá e vota pelo primo e o primo ganha. E ganha várias vezes. Portanto, isso é fácil. Essa história, Jancito, eu também acho que devia ser assim. Mas depois devia haver uma forma de comprovar que a pessoa morava lá. Porque é fácil meter uma morada... Não, foi como os ganchos, como os tipos sempre drogam. Amosar a morada de fiscal todas para lá, para ser a primeira habitação. E isto que era a minha primeira casa, eu só tinha esta. Portanto, essa de morar ali... A gente sabe que as pessoas que moram lá e que o dia-a-dia, mesmo sabem que a pessoa, ou que o Presidente da Câmara ou da Junta, não mora lá, sabem, mas que não há nada a fazer, não há nada a fazer. Eu aí quase que dava de uma beijada a essa de, ok, já que são Presidentes dessas Câmaras e das Juntas e isso tudo, tentem fazer um trabalho que ao menos dignifique eles próprios que estão à frente. E as pessoas que estão à frente destas instituições do Estado, não é? Têm que ter a noção que aquilo não é deles. Porque eles foram eleitos, estão lá quatro ou um... Olha, 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 olha... Há as frases muito... Ali o Bino Coloma... Pois tu, assim agora... Há as frases muito bem. Aliás... Tem que haver sempre alguém, porque tem que haver alguém que vai explicando isto às pessoas. Isso em tronca naquilo que a Helena começou a falar dos tais departamentos, daquela câmara que andava ali às turras, porque aquilo são quintas e quando tu ficas como feitor da freguesia, ou feitor daquela localidade, começas a criar a tua quinta e não é caso único teres diretores de serviços a mandarem-nos vereadores. Depois, a quinta, a pecuária, depois é só para tratar do gado. E encaminhar o rebanho. Olha... Pronto. Há o Jacinto aqui a falar, isto tem a ver com animais. Tem a ver com... Exatamente. Acá se terminámos o... Quer dizer, não tivemos cá sexta-feira, que isto foi fim de semana prolongado, mas quarta-feira terminou com animais. Se calhar o Deus também. Já que estás a falar de animais... Estou capaz de dizer qualquer coisinha e está aqui sobre animais. Sobre animais. Sim. Sobre os bichinhos. Os nossos bichinhos. É verdade que nós, e eu acho que também é uma coisa um bocado portuguesa, tentamos sempre arranjar aqui esquemas para beneficiarmos ou para podermos fazer certa, determinada coisa. Mas eu também estou da opinião do Jacinto e também do Paulo, no sentido em que tem que se começar por qualquer lado. E eu acho, e faz todo sentido, se uma pessoa se candidata a uma Câmara Municipal, tem que pelo menos viver lá. Porque se as pessoas não viverem lá, ou não conhecerem a cidade, minimamente, como é que querem mandar uma cidade. É viver efetivamente, não é como alguma malta que tem morada, que tem morada a vida toda, ainda no mesmo sítio. Eu conheço alguns que continuam a morar ainda na mesma cidade onde nasceram e há muitas décadas não vivem lá. Exato, eu também conheço, eu também conheço a obra. Eu ouro assim, ou assim, de repente, fico por aqui, mas se não sei, é assim mesmo. Não, mas só para concluir, faz todo sentido e devia-se começar por algum lado, porque fala-se muito este afastamento das pessoas da política, já falamos disso várias vezes, o poder local é aquele que está mais próximo do cidadão e se nós quisermos aproximar mais as pessoas da política, acho que podia ser uma boa, a nível local, não é? Podia ser uma boa estratégia, muito embora saibamos, porque obviamente, que esses esquemas, como o Paulo referiu, não é? Só para o senhor, 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 vai acontecer, sim. Só uma coisa, fala-se muito o afastamento das pessoas da política, mas é bom que toda a gente tenha a noção que esse afastamento interessa a quem está no poder, a quem está no poder ou a quem pode estar no poder. Porque diz, ah, as pessoas não votam, ainda bem que as pessoas não votam, porque há ali aquele grupinho que vota sempre e que é o suficiente para se eleger quem se quer eleger. Porque se as pessoas todas votassem, se as pessoas todas participassem, os tachos, os políticos profissionais, desapareciam. Acho que novamente nós temos um bom instrumento à mão, falando da democracia, não é? Temos este belíssimo instrumento à mão, que é o voto, e não sabemos utilizá-lo. Ah, pensei que era a falta de coisas. Não, infelizmente acho que as pessoas andam à procura, pois há uns pensadores, não é? O que é que poderá ser melhor do que a democracia? O que é que não sei o quê? Eu acho que está tudo lá. Essa do pensador é excelente para a pergunta que eu vou fazer a seguir. Olha o seu pensador, Paulo Ideias. Então, e que pensamento é que nos traz para a despedida? Olha. Para onde? Quando estavas a falar de animais, vou te dar-me mais uma curiosidade acerca deles, que vais ficar até quarta-feira a pensar nisto. Claro que não é aquela situação do outro dia das vacas, mas tu sabes que todos os mamíferos são capazes de saltar, menos os elefantes. Ah, pois é. Pronto. Olha, antes de fecharmos, posso só deixar aqui uma notinha? Olha, se for de 20 anos dá para eu já se tirar a almoçar. Não, não é dessas. Isso é porque eu achei muita graça, porque o jogador de futebol, o Zlatan Ibrahimovic, pelos vistos, estou positivo para a Covid-19. E eu achei muita graça ao que ele escreveu no Twitter, ele diz assim, eu testei negativo para o Covid ontem e hoje testei positivo. Não tenho sintomas, a Covid teve a coragem de me desafiar. Má ideia. Isto são as palavras dele, eu achei isto extraordinário e queria deixar aqui esta nota. Ele costuma ver este apontamento nosso. Claro. Ele vai deixar aqui uma nota. Falta, então, olha, continuação de bom almoço. Até quarta-feira. Até quarta. Beijos. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual.